A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Ceará Express. Pra mandar chegar, chegou. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. A fuleira, vem, vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Começando a fuleira, já a partir de agora não sai nem por 100, uma cocada e a medida é toda, papai! Quero ver o estrago começando o programa. Tomar também de marromero pra você, fica mais alegre que mosca de padaria, Benzir. E você pode participar do programa, tem quadro pra você em qualquer canto do mundo, In The People Fireware. Oi, menino, que chique. É, mande no Zap aqui, o 815-DDD. 9984-6969. Zap, Zap do Moção. Calma, calma. Lembrando, cê se inscreva no meu canal do YouTube. Vai lá se inscrever agora aí, se inscreva lá, é vídeo novo todo dia pra você. Moção ao vivo. Se inscreva no meu canal do YouTube, Moção ao vivo. Cê vai receber um bocado de fuleirares, ativa o sininho, manda pro povo, vai tá só o mil da pipoca. E nas redes sociais, arroba Moção ao vivo. Me siga lá no Instagram, pense num pipoca. Todo dia é fuleiragem, monstro, pazar. E agora, vem aí, chegando, é mensagem. Vai, pergunta. Moção, Cabravéi Mágico. Manda aí um alô aí pra turma de Goiânia, Pernambuco. Quem tá falando aqui é o Osto. Para o Osto, ele que tem outro irmão, o Erle. Tudo no uso, galera. Cabraço Osto, o homem mais grosso que vela de sete dias. Pense isso. A boa moção é Débora Iorio de Matão, interior de São Paulo. Eu quero mandar um abraço pra todo o pessoal aqui de Matão. E quero deixar meu abraço pra você, dizer que o seu programa é dez. Ok? Choro sua príncipa. A mulher é braba, menina. Ela é da onde? Matão. Mata pro brincadeira. Vai pra cima. Só toma aquele chá, mate. Vai, entra pra cair o cabelo. Choro sua príncipa. Ela que é a bolsa, Luiz Vitton. Que maraísa, hein? Enche de salgadinho nas festas de aniversário. Né, Débora? Ô, Moção, meu filho, manda um abraço aqui pro Michel, presidente da Associação dos Cornos aqui do José Valter em Fortaleza. Ei, será que tem, hein? Que isso? Ai, Maria. Ele que tá mais perdido que um iaculti na barriga do pagodeiro Péricles. Que isso? Minha potência, quem fala aqui é Meire. Beijo, Moção. Ela é internacional. Maria que virou Meire. É uma príncipa. Ela que não é cão, farejador, mas sente de longe o cheiro de quem é um prédio. Que isso? Tchau, uau, 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 Moção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, Moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. Moção, notícias. Chega de negócio, seu queio de tragédia. O povo, seu queio, ninguém aguenta mais. Aqui é informação de qualitag, pra você ficar altamente marromeno. Primeira notícia de hoje. Bruno Marquezine diz que acredita que é a metade da laranja de alguém. Ah, Maria, pois eu devo ser a outra metade da laranja de alguém. Mas é alguém com gastrite. Alergia futa cítrica. Isso. Fala Moção, Moção, cara. O meu vizinho, ele vive apanhando da mulher. O que é que eu faço pra ajudar ele, hein? Seja solidário. Empreste seus coros pra ela bater também. Entendeu? Aproveite e bota a live de Marília Mendonça pra mulher dela ouvir. Quem sabe ela não se emociona e bate com mais força ainda. A hora do moção. Brigadinha do moção. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express. Pra mandar e chegar, chegou. Oba! Oi, rapazinho da... Dilda. Você que ela pediu pra colocar espelho nas paredes da casa todinha. Ela fica atirando selfie, batendo selfie, as fotos dela mesmo. Ah, é, não é? Dilda coro, vai. Coro, vai. Home, home. Obrigada, seu Peter. Home, home. Alô. Alô, Rilda. Quem é? É da casa onde Dona Rilda. Ei, quem é? Dona Rilda, é a instalação dos espelhos que a senhora pediu pra fazer selfie. Eu não fiz pedido de espelho não, meu amigo. Pois aqui tem um pedido de instalação de espelho na casa todinha da senhora pra senhora tirar foto, né? Tirar um selfie. Não, eu não fiz. Eu não tô louca, não estou doida. Eu não fiz pedido de espelho nenhum, viu? Dona Rilda, a senhora queria esses espelhos que a senhora tira muita foto em casa, é? Não, não tiro foto, eu não sei nem tirar foto. Sei não, não tiro não, eu não fiz pedido de espelho não, viu? Mas o espelho aqui diz que é pra tirar selfie. É, pode ser, agora só que não foi eu não, e nem ninguém da minha casa. Ah, pô, Dona Rilda, tá difícil, porque tem o nome da sua casa com endereço e esse pedido já foi tirado aqui na nota. Olha, eu vou procurar saber se alguém da minha casa fez esse pedido porque eu não fiz. Pois eu vou botar a conta desses espelhos aqui no nome de coro, velho. Eu posso botar? Bota na sua... No comprido, é? Será, hein? Homem. 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 Alô? Alô? Quem fala? Quer falar com quem? Com coro véi. Ela não quer uns espelhos pra tirar a chefe do coro véi? É dar um pegue só com sua língua no c... Seu filho de uma c... Não tem o que fazer não, seu viado! Opa! Vai direito, viu? Olha, coro véi. Calma, coro véi. Calma, coro véi. Eu tô ligado no programa do Mução. O fenômeno está no hora. Mução Responde. Qualquer pergunta que cê quiser, mande pra cá que eu respondo. Grave agora aqui no meu zap. Manda aí sua potência, minha príncipa, aqui no 85DDD. 9984-6969. Chama! Mução, deixa eu te falar, meu nome é Daiane. Meu marido não tá tomando banho, Mução. O que que eu faço com ele? Ah, mas é já se abrindo aí. Diga esse cascão que álcool em gel não substitui banho não, viu? Esse derrota aí lá, vai só irmão. Aí pensa que não tem que tomar banho aí. Mas a culpa é sua. O gente tá de dizer que teu marido era um gato. Ele acreditou, tá aí o resultado. O bicho não gosta de banho, tem bigode e vive dormindo. Né não, senhor? Mução, eu tô saindo com a mulher agora que quando eu vou na casa dela a gente dorme junto, mas ela não quer me dar mais não. Então, o que que eu faço, Mução? Potência, isso é um sinal de que você não tá agradando. Faça assim uma coisa que agrada a ela. Assim, lava uma louça, faça um pano no banheiro, ou paga uma conta de luz ao menos, entendeu? Aí ela vai lhe dar, vai lhe dar os parabéns e botar uma foto sua na veladeira escrito, funcionário do mês. Mas notícia chegando pra informar sua quarentena. Vai, chama! Fernanda Lima fala do hábito de acordar às cinco da manhã. Ah, Maria. Acordar cedo é igual voltar com o ex. Tem gente que acha bacana, olha. Mais uma notícia última de hoje chegando! Live com os sertanejos serviram para declarações nos comentários românticos. É, live passando, o povo comentando, né? Eu vi, teve uma mulher que escreveu assim, Carlos, volta pra mim! Desculpa a facada que eu lhe dei! Mas foi só uma! No romantismo monto! Tchau, uau, 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 almoção! Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu! Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha! Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na vida do papai! Agora mais uma pegadinha, eu vou ligar pra testa, ó! É? A gente quer participar de uma festa de teatro, ó! A gente tem que ficar novos, né? A tua mulher já ficou pelada assim pra pousar pra alguma raizinha! Ela foi uma vez... Só pra mosca! Ela foi só uma vez pro... Globo Rural! The Boys Kid! Naquela da Luz chega nem pôr! Homem! 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 Alô! Oi! Quem fala? Quem é que tá falando? É Dona Tess, é? É! Dona Tess, aqui quem tá falando é Bibiu Ferreira! E é sobre a peça que a senhora pediu para participar do elenco. É porque essa peça tem algumas senhas de nudes, né? A pessoa vai ficar assim no empelo. Aí precisa de uma autorização para a senhora participar, entendeu? Ninguém. Alguém deve ter feito esse cambalacho. Porque eu não fiz. Por como é que eu vou me descrever? Dona Tessa, a senhora vai entrar nuazinha no palco só de brinco. A senhora vai sentar numa pedra de gelo e depois numa brasa quente. E você, a mim, vai te reafra... Uma pedra de gelo é para cima, mas uma brasa ingere, olha... Uma pedra de gelo é para os meus senhores, né? Alô? Ô, se até a ligação caiu, eu queria falar aí com Dona Tessa. Tenha vergonha, cabra acesa, ela é cedrota, seu cachorro, seja homem. Ô, faz direito comigo, viu? Do mesmo jeito, se você falar direito, eu estou falando direito. Se você vier com putaria, eu falo com parede do mesmo jeito. A hora do moção O fenômeno está no ar Zap, zap do moção Pode ser um alô, você pode participar onde você tiver, sua príncia. Minha potência, você manda seu alô, eu mando um alogio, só um filé para tu, quer ver? Olha aí, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí. Alô, moção Quer o café, rapaz, de poção de pedras? Maranhão Ouça o teu programa todos os dias, entendeu? Acompanha aqui na internet também. Manda um aí, alô, o café aqui, esse está de poção de pedras? Da lanchonete de café e caldos. Um abraço. Para café, potência, o quente é café. Homem que vive, é cortado. Café é o homem mais quente que café de caminhoneiro. Fumação mais lava, vulcânica. Além disso, ele é administrador do grupo. Quem dá moral para a porcaria é mosca. Alô, moção, você é demais, cara. Ouça o seu programa todos os dias. Manda um alô para mim, Maria de Clementina, São Paulo. Maria, rocha gata que ela é minha. Cheiro, minha potência. Dizera que não é Hulk, mas é incrível. Pensa. E aí, moção, minha potência. Você não tem veia, você tem fibra ótica. Você é o cara. Manda um alô para o pessoal aqui da PHT. Márcio. Bora, Márcio Pontência. Ele que é mais elogiado que mãe de juiz em dia de jogo. Pensa. Boa tarde, moção. Não perca o seu programa, viu? Quero que você bote uma música para mim bem gostosa aí, que eu estou roendo. Meu nome é Neide, moro aqui em... Me custoda, meu querido. Toda tarde eu lhe escuto. Tchau, filho. Cheiro, neguinho, chau. Cheiro, neguinho. Mora em custódia, o cheiro. Peço a príncipe. Eu te louvo. A potência. A mulher mais difícil que encontrar a palavra shampoo ou condicionador no frasco na hora do banho. Peço a príncipe. Cheiro, neguinho. Alô, moção. Estou falando de Grajuba, Bahia. Quero que você mande um alô aqui para esse povão daqui de nossa cidade. O povo é fã de você. Meu nome é Salvador, viu? Mande um alô aí que eu estou esperando aí, velho. Eu quero o Salvador salvando tudo. É fake goleiro bom. Não deixa passar nada. Salvando a pátria. Ele que é a trena que me deu as palavras de Faustão. Moção, moção. Aqui é a Daniela de Escada. Manda um cheiro no olho bem grande para mim, moção. Potência. Cheiro, Daniela. A escada para o sucesso. Ela que é a lista telefônica que serve de suporte para o monitor do computador pessoal de Bill Gates. Sim, sim, sim. No Brasil, é só moção. Vou ligar, pressão, pressão agora. Quero um cafezinho maratã antes de ligar. É o melhor que é. É o melhor que é, maratã. Já é com cheirinho, você já desperta. Quando eu acordo, o cafezinho para dar o gás, para dar o grau, para animar, para despertar. Na hora que está no trabalho, tem um cafezinho. A hora do cafezinho é sagrada. Você bate a resenha com o cafezinho. Também na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafezinho. Cafezinho com leite, cafezinho é bom o dia todo. Tome café. Agora, maratã. Já sabe, é o melhor que é. Eu só tomo maratã em casa. No trabalho, maratã. Com os amigos, maratã. Tem do jeito que você gostar. Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado. Tem toda a linha. Procure lá. Maratã. É o melhor grão. É selecionado. É o melhor cultivo. É a melhor promoção. Café é maratã. O melhor café que é. E agora eu vou ligar para o leite, cara. O leite. Vou ver que ela tomou aquele azulzinho, aquele remédio que eu falo. Aí está atacando os homens que passaram. Aí. Homem. 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 Alô. Oi, dona Zuleita. Tudo bom? Tudo bom. É dona Zuleita que está falando, é? É, quem é? Dona Zuleita é o seguinte. A gente ficou sabendo de uma confusão aí que aconteceu. Negócio de uma medicação que a senhora tomou e ficou atacando os homens. É verdade esse problema que aconteceu com a senhora? Não. Comigo? Sim. Mas qual é o nome da pessoa que deram o nome de quem? Deram o nome de Zuleita, o nome da senhora. Dizem que os homens eram passando na frente, a senhora atacando e tirando a roupa e rasgando. É um negócio incrível. Não. Eu vou depois, sinceramente, isso que você está dizendo para mim é surpresa. Mas aí quem foi essa pessoa que ligou? Foi anônimo, foi? Foi anônimo. Passou por aí e aí viu quando a senhora tomou um comprimidozinho azul antes de atacar ele. Não é do meu conhecimento do que você está falando, não. E o pior, dona Zuleita, que é anônimo. Ia passando em uma carroça e a senhora quis atacar o jumento só porque ele chamou de cocota. Não, mas aí você fica botando o c... o jumento, a m... no seu c... e o seu fresco. Que isso, cocota? Já não é realmente os pênis de laqueza. Vou ligar mais para cocota não, vou lá. Sim, Jari. Olha. Você mudou dinheiro. Ué, está chumando. Vamos. Alô? Eu vou mandar um chorado passar por aí pra senhora atacar ele, viu? Manda pra sua mãe, seu fresco. Vai dar o c... vá. Cocota? É, 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 é. Arrastou, pula. Que coisa, joia. Porra, o bruto. Nha? Que é o legal. Hollywood Field, então. Continua a fulera. Vila no site. Vai lá. Por aqui. É um ca... É um beijo. É um osso. É a bolsa. É a bolsa. Então. É. Pegada de amor. É um beijo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal